Música É feio com o abenço de lugar A imagem mais perfeita da verdade Palavra viva Viva que eu posso tocar Música Deixa eu ver a tua nova Deixa eu ver a tua nova Deixa eu ver a tua nova Que antes tem Me beijar mais Se me derrubar Que em mim Música 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 Música